Confira agora o Giro Rural. A FETAG Alagoas realizou a última feira da agricultura familiar de 2019 com balanço positivo. A FETAG, quando tomou a iniciativa de organizar e realizar as feiras aqui no nosso centro social, foi em virtude das políticas públicas governamentais por parte do PAA, que não vinham sendo executadas pelo governo do estado e nem pelo governo federal. Então nós tomamos a iniciativa no mês de junho, realizamos a primeira feira, todos os meses realizando até agora dezembro, onde esses agricultores, mesmo sendo eles vendendo diretamente ao consumidor, eles conseguiram melhorar a sua renda, vendendo o seu excedente, vendendo para a sociedade alagoana e maceoense, acima de 70% de lucro de onde eles tinham anteriormente e para o que eles têm agora. Então, para nós a FETAG isso é viável, porque os agricultores estão tendo renda com o seu próprio produto, ele mesmo sendo o comerciante, levando direto ao consumidor. A feira acontece no primeiro final de semana de cada mês, na sede da federação, localizada no bairro de Mangabeiras, em Maceió. Então essa feira, ela deu uma melhorada na gente, porque nós sabemos o que vamos produzir e termos aquela data certa e a gente está começando a fidelizar os clientes. Então isso aí ajudou muito a gente, porque a agricultura familiar é isso, é aquilo que você produz, você trazer para a cidade, para você vender e sobreviver naquilo, porque eu não digo viver, né? É sobreviver. Então a gente tem, para mim, está sendo muito proveitoso, é um ganho. E sem contar que é você mostrar o que você faz.